Música Pentele e captura feita na embalo, também desconfia e envolve a atividade de prostituição nebe-halau e a Salão N. Polícia Nacional Timor-Leste, Lius e Departamento de Investigação Criminal, que busca a Salão N e a Emetilaran, Suku Manleuana, post-administrativo do Nalaiso, município de Lili, quinta-feira, mais ou menos, Tuku Sanolores e Nida, Hobalong. Ia busca a Pentele e consegue assegurar o feto na embalo no UMA-9, também desconfia e envolve a atividade de prostituição, e a fatem refere. Polícia e Departamento de Investigação Criminal, lhe cidadão feto na embalo no UMA-9, que é o Comando Geral Caicoli, que entrega a Polícia Unidade Vulnerável, VPU, e que submete o processo de identificação. Salão N inudar fatimba atividade de Hanesan, pintafuk, catokfuk, dadafuk, krimbet, make-up, message, no barber, mybe, e informação balung, nebedis confia Salão Nimos, lo que atividade de prostituição. John Carlos, Marituda Costa, ZMN. . . Obrigado.